Item de número 10, processo 48.500.000.142.2016-38, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da avaliação da decisão tomada pelo acordo bilateral celebrado entre a Gera Mamoré Participações e Comercializadora de Energia Limitada e a Energia Sustentável do Brasil, do ESBR, para compensação de créditos e débitos na liquidação financeira. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Por meio de correspondência de 8 de abril de 2016, a CCE informou a ANEL, dentre outros assuntos, a deliberação adotada pelo respectivo Conselho de Administração, que aprovou a celebração de acordo bilateral entre a Gera Mamoré Participações e Comercializadoras de Energia e a Energia Sustentável do Brasil, para compensar débitos e créditos da liquidação financeira relativa a operações com energia no mercado de curto prazo, em janeiro de 2016. Da correspondência da CCE, transcreve-se os seguintes trechos, que diz a CCE, além disso, a CCE recebeu manifestação da ESBR, Gera Mamoré, sobre o interesse em firmar acordo bilateral para compensação de seus débitos e créditos na liquidação financeira em comenta. Em resposta, a CCE confirmou a viabilidade do acordo proposto com o respectivo reflexo na liquidação financeira referente a janeiro de 2016, desde que cumpridos os seguintes requisitos. O acordo bilateral firmado é irrevogável e irretratável, obrigando as partes a cumpri-lo a qualquer título, bem como seus herdeiros e sucessores. E o acordo bilateral será de responsabilidade única e exclusiva da Energia Sustentável do Brasil e Gera Mamoré, não podendo este ser oponível contra a CCE, Anel ou qualquer outro agente de mercado que não esteja nele envolvido. E pondera a CCE que a apresentação pelos agentes de comprovação de repactuação da SBR foi efetuada cumprindo todos os requisitos da lei 13.203 de 8 de dezembro de 2016 e da resolução da Anel 684 de 2015, a incluída desistência dos processos administrativos, arbitrários e judiciais. E que o valor que será objeto do acordo bilateral, lembrando que tal valor deve estar limitado ao crédito da Gera Mamoré. Assim, a SBR e Gera Mamoré, em 31 de março de 2016, apresentaram carta aceitando todas as condições colocadas pela CCE, bem como a comprovação da desistência de ação judicial relacionada à GSF. E, nesse sentido, o Conselho de Administração da CCE deliberou o assunto aprovando o reflexo do acordo bilateral proposto na liquidação financeira do mercado de curto prazo relativo a janeiro de 2016, o que significa que a SBR aproveita a CA de um crédito da Gera Mamoré para abater seus débitos. Por intermédio de ofício de 22 de abril de 2016, a SRM solicitou a CCE informações sobre o acordo entre a SBR e Gera Mamoré, em especial a avaliação da Câmara sobre os impactos do rateio de inadimplência no mercado de curto prazo. A CCE, mediante correspondência de 18 de maio de 2016, protocolada em 20 de maio, apresentou a avaliação solicitada. E a SRM, pela nota técnica 226, de 5 de outubro de 2016, avaliou o acordo bilateral celebrado entre Gera Mamoré e SBR para compensar créditos e débitos na liquidação financeira referente à operação com energia elétrica no mercado de curto prazo em janeiro de 2016, bem como os impactos no rateio de inadimplência no mercado de curto prazo. Em 10 de outubro de 2016, o processo foi distribuído a essa relatoria. O processo foi incluso na pauta de 1º de novembro de 2016, só dava retirado de pauta, por se considerar necessária manifestação prévia da Procuradoria da ANEL, que foi solicitado pelo Memorando 84, de 1º de novembro de 2016. E, por meio de carta de 14 de novembro de 2016, a SBR sustentou a validade do acordo celebrado com a Gera Mamoré e solicitou a manutenção da decisão do Conselho da CCE. E a Procuradoria, por intermédio do parecer 607, de 7 de dezembro, examinou a competência da CCE para homologar o acordo bilateral com a Gera Mamoré e a SBR. É o relatório. Procuradoria. Já, Fred? A Procuradoria já se manifestou subito em 10 no início da sessão. Então, por considerar que em reunião realizada na sede da CCE, em 18 de março, com a presença dos representantes do Ministério de Minas e Energia, a possibilidade de acordo bilateral entre devedores e credores fora considerada como alternativa para amenizar o passivo relacionado ao GSF e, consequentemente, o seu impacto na liquidação financeira, a SBR e a Gera Mamoré firmaram um acordo bilateral para compensar débitos e créditos e solicitar à CCE que considerasse o acordo na liquidação financeira relativa às operações com energia elétrica no mercado de curto prazo em janeiro de 2016. A CCE deliberou favoravelmente e aprovou a liquidação bilateral do acordo em reunião extraordinária do seu conselho de administração. E a CCE, na correspondência de número 1174 de 2016, justificou a decisão com os seguintes argumentos. A possibilidade de celebração de acordo bilateral, portanto, foi colocada como mais uma alternativa viável ao mercado com base nas seguintes premissas. Exonomia e transparência, disponibilidade dos créditos, benefício ao mercado e preservação das regras de comercialização. Na nota técnica 226 de 2016, a SBR apontou que, com quanto tivesse sido aventada a possibilidade de realizar acordos bilaterais entre agentes setoriais em reunião realizada na CCE em 18 de março, tal proposta não foi apresentada pela CCE-ANEL para análise e deliberação nos autos do processo 48.500.0001.42.2016.38, que resultou na emissão do despacho 758.2016, que equacionou o pagamento dos débitos no mercado de curto prazo entre março e dezembro de 2015, referentes a liminares do GSF extinta em razão da repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203. A superintendência observou que as propostas apresentadas pela CCE e analisadas pela agência se encontram descritas na nota técnica 99, de 24 de março de 2016, no qual reproduzo boa parte do texto. E a SRM destacou ainda que, diante da proposta apresentada pela CCE, após discussão com os agentes de mercado, foram aprovados o despacho 758, no qual eu transcrevo. E a superintendência manifestou que a solução proposta pela CCE e aprovada pela ANEL mediante o despacho 758, foi a única e exclusivamente o parcelamento dos débitos dos agentes setoriais, em razão da extinção de medida judicial. Com a possibilidade de utilizar eventual crédito no mercado de curto prazo pelos mesmos agentes setoriais devedores e não por terceiros. Desse modo, por considerar o teor dos artigos 17, 21, 23, 46 e 47, todos da Convenção de Comercialização aprovados pela Resolução 109, de 2004, a SRM manifestou na nota técnica 226 o entendimento de que não existia autorização normativa para realizar o acordo bilateral entre a SBR e a SBR e a Gera Mamoré. E da nota técnica, a gente transcreve alguns trechos também. Ademais, a superintendência destacou que a Gera Mamoré era comercializadora de energia integrante do mesmo grupo econômico da SBR e as operações da comercializadora basicamente se resumiam a celebrar contratos de compra e venda de energia elétrica com a SBR e liquidar excedentes desses contratos com o próprio mercado de curto prazo. A SRM opinou que não seria razoável aprovar e implementar o acordo entre a SBR e a Gera Mamoré por considerar que não havia previsão normativa e iria impactar os demais credores no mercado de curto prazo. A SBR contestou os argumentos e sustentou que o MME anuíra ao acordo bilateral entre a requerente e a Gera Mamoré que o acordo impactara positivamente o mercado de curto prazo por melhorar o nível de adimplência na liquidação da CCE, que o acordo não favorecera indevidamente nenhuma parte e que o acordo já se consolidara, pois invigou há muito tempo sem manifestação contrária da ANEL e que a reversão do acordo pioraria a percepção de estabilidade regulatória do setor elétrico. Por sua vez, a procuradoria da ANEL no parecer 607 concluiu pela ilegalidade do acordo bilateral entre a Gera Mamoré e a SBR por ausência de amparo legal e necessidade de preservar o princípio da impessoalidade. Dessa maneira, por considerar as possíveis repercussões da decisão da agência, bem como os interesses dos demais agentes setoriais integrantes da CCE, julga-se recomendável instaurar audiência pública para obter subsídios adicionais à decisão quanto ao acordo bilateral entre a Gera Mamoré e a SBR para compensar débitos e créditos na liquidação financeira relativa às operações com energia elétrica no mercado de curto prazo em janeiro de 2016. Então, a partir de tais argumentos que constam no processo 485000014216138, voto pela abertura de audiência pública de 18 de maio e 17 de junho, 30 dias, a fim de colher subsídios adicionais à decisão quanto ao acordo bilateral formalizado entre a Gera Mamoré, comercializadora e a SBR para compensar débitos e créditos na liquidação financeira relativa às operações com energia elétrica no mercado de curto prazo, em janeiro de 2016, aprovado pelo Conselho da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de audiência pública, no período de 18 de maio e 16 de junho de 2017, a fim de colher subsídios adicionais à decisão quanto ao acordo bilateral formulado, formalizado entre a Gera Mamoré, participações de comercializadoras de energia limitada e a energia sustentável do Brasil para compensar débitos e créditos na liquidação financeira relativa a operações com energia elétrica no mercado de curto prazo, em janeiro de 2016, aprovado pelo Conselho de Administração da CCE. Próximo item.